Vai novinha que eu não gosto dela chupa minha pica de canudinho Vai, vai que novinha safada, então senta devagarinho Esqueci a letra, mas vambora, vai, vai, esqueci Oi, senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho E ela senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai le... Oi, senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai le... Se ele pedir pra tu descer, tu seta, tu seta Se ele pedir pra tu subir, tu sobe Vai descendo, vai jogando, vai jogando essa xereca E o P7 que te bota, enfola tua xereca P7 que te bota, enfola tua xereca E o P7 que te bota, enfola tua xereca Esqueci a letra, mas vambora, vai, vai, esqueci Vai senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho E ela senta na pica que sai leitinho, puta que pariu, caralho Vai senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Vai sentada bem vindo, sai leite, sai leite, sai leite E ela sentada bem vindo, sai leite, sai leite, sai leite Só um teste, diretamente da zona leste Olha que é da hora Pega as filórias, depois ele joga fora Pega as filórias, depois ele joga fora Vai novinha aqui que eu não gostoso Ela chupa minha pica de canude Vai, vai novinha safada, então senta devagarinho Esqueci a letra, mas vambora, vai, vai, esqueci Oi sentada bem vindo, sai leite, sai leite E ela sentada bem vindo, sai leite E ela sentada bem vindo, sai leite Oi, se ele pedir pra tu descer, tu seta, tu seta Se ele pedir pra tu subir, tu sobe Vai descendo, vai jogando, vai jogando essa xereca Oi, o P7 que te bota em fola tua xereca Oi, o P7 que te bota em fola tua xereca Vai, vai no ponto, toma toma, vai, vai no pó xereca Esqueci a letra, mas vambora, vai, vai, esqueci Oi sentada bem vindo, sai leite, sai leite, sai leite E ela sentada bem vindo, sai leite Puta que pariu, caralho Oi sentada bem vindo, sai leite, sai leite Oi sentada bem vindo, sai leite, sai leite E ela sentada bem vindo, sai leite, sai leite, sai leite Só um teste, diretamente da zona leste, o P7 P7 Olha que é na hora, pega as piranha, depois ele joga fora P7 Pega as piranha, depois ele joga fora P7 P geek, peep, 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 peep P P P Obrigado.